Música Eu acho que uma das grandes memórias que eu tenho do barco é todo ano novo Família inteira, né pai? A gente vinha aqui pra frente, pegava os fogos e... Estourava, era uma loucura Era inesquecível Galera, família, diversão Ano novo, energia renovada Era incrível Eu sempre fui um cara muito isso Eu gosto de compartilhar os momentos bons com as pessoas que eu mais amo Essa é minha mãe, né? Ela que me ensinou, aprendi com ela Quem foi minha guia Minha psicóloga Pra entender um pouco mais sobre mim mesmo Imagina Ele nasceu sábio Vem daqui, né? Vem daqui Não tem jeito E esse é meu pai Clóvis Hoje tudo que eu sei sobre atitude, sobre vida Eu acho que todas as qualidades que me fizeram chegar onde cheguei Eu aprendi com esse cara Eu falo que meu pai sempre foi meu melhor amigo E hoje tenho o prazer de ter meu pai hoje na equipe Nos prazes executivos do meu time E essas são minhas duas irmãs A Camila e a Cristina Eu fui filho único por muito tempo Eu sempre reclamei com minha mãe que eu queria irmã, queria irmão, queria irmão E ela acabou fazendo duas irmãs, ela e meu pai, maravilhosos aqui E essa é a Fabi É meu amor, né? Meu diamante também Sempre me estipulando Sempre falando Vai lá Black, acaba com eles! Apoio é muito importante, né? Casar é assim Não só na Monaví, mas em qualquer lugar Sempre apoiando um ao outro Isso aí É diamante Literalmente Esses 15 meses de Monaví Parece que vem todas as interpretações que eu fiz Todas as pessoas com quem eu falei Tudo que aconteceu comigo Quando eu venho no mar Essa reflexão, esse filme passa na minha cabeça Meu primeiro emprego foi com meu avô Meu avô tem uma fábrica Que ele falava antes de poder liderar Achei que eu aprendi como é que faz Então eu fiquei um pouco em cada máquina lá na empresa Eu lembro que eu chegava em casa todo sujo, de graxa Meu avô me botou realmente para entender os valores da liderança É um dos meus grandes mentores Então eu peguei esse recado quando eu era muito moleque No meu primeiro emprego Se não me engano eu tinha 17 anos Bom, eu fui convidado para conhecer Monaví Há 15 meses atrás A convite de um amigo E eu acho que foi a pessoa mais fácil de ser convidado No meu primeiro convite falei Me convidou para conhecer uma oportunidade Eu falei, claro, por que não? Me apaixonei tanto pela empresa, pelos produtos Para oportunidade de negócio Eu fiquei maluco Não consegui dormir por alguns dias Desde quando eu entrei no projeto Eu sempre falei No meu aniversário ia ser Black Diamond No meu aniversário ia ser Black Diamond E incrível Eu acho que o inexplicável Monaví, Monaví é do além Eu atingi o nível de Black Diamond No meu aniversário Aí soltou fogos A galera toda conectada Uma energia maluca O pessoal pôde realmente sentir Naquele momento Que não só eu estava atingindo Black Diamond Mas toda a minha equipe estava atingindo Black Diamond Tomar a decisão de fazer Monaví eu acho que é muito fácil Muito simples Qualquer um pode tomar a decisão Só que manter essa decisão Por um tempo Que é o diferencial para você atingir Black Diamond Eu não te falei que eu ia ser o mais novo do mundo? Lembra? Como eu comecei? Eu vou ser o mais novo do mundo? Eu te vi dúvida E o melhor? O melhor que está só começando Só começando Então, Monaví está podendo me proporcionar Os maiores prazeres da minha vida Poder ter o que eu quiser Na hora que eu quiser Quando eu quiser Poder ter o carro que eu sempre quis A moto que eu sempre tive As viagens que eu sempre fiz Na hora Isso que é muito importante Eu acho que eu estou conseguindo ter tudo o que eu sempre quis Na melhor fase da minha vida Há dois anos atrás Antes que eu ser Monaví Eu fiz um grande esforço Eu comprei dentro desse complexo Um apartamento que é mais ou menos desse tamanho Dois anos depois Cara, olha que absurdo Eu volto no mesmo complexo E eu consigo comprar o maior apartamento Dentro de uma torre que se chama Diamante Eu saí desse apartamento Pro topo da Torre Diamante O topo, literalmente, né? Rumo ao topo 5 mil pessoas aqui Eu recebi a minha Mercedes Cara, como eu estou feliz Como eu sempre sonhei com esse momento Tudo que eu sempre sonhei E aí eu descobri Que a cor preta da Monaví É a cor da paz A alegria e da felicidade E aí eu descobriu E aí eu descobriu E aí eu descobriu Transcrição e Legendas Pedro Negri